Olha, a principal ladeira de Fernão Velho vai passar por inspeção por parte da Defesa Civil de Maceió. Vamos agora ao vivo com o Alan Garcia, que tem mais informações dessa ação. Alan, a ladeira está interditada, está parcialmente interditada. Qual é a situação nesse momento? 1h26, hein Alan? Oi Edson, o sentido subindo a ladeira de Fernão Velho, o pessoal que sai do bairro, o sentido está fechado. Está aqui, olha, o pessoal está ali em cima trabalhando, vou mostrar para vocês como é que está sendo feito esse trabalho. Subi um pouquinho aqui a ladeira para vocês verem que tipo de serviço está sendo feito nesse momento. A gente chegou aqui, tem aproximadamente uns 10 minutos no máximo. O pessoal está fechando umas fissuras que estavam aqui no meio, exatamente onde estão jogando essa areia. Essa areia molhada era exatamente onde existiam fissuras. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente o que acontece agora, olha. O trânsito. O ônibus descendo, outros veículos também. E agora aqui atrás, tem uns veículos ali aguardando. Só o que está faltando aqui? Acredite, está faltando agente de trânsito da SMTT para poder fazer o controle desse trânsito. Porque é exatamente um serviço que está sendo feito na curva da ladeira, ou seja, o motorista que vem subindo não enxerga, olha lá, olha o que eu estou falando. Não enxerga o outro carro que está descendo. Pode acontecer um acidente? Pode. Por que não? Não é? Mas se tivesse agente de trânsito fazendo o controle desse trânsito aqui na ladeira de Fernão Velho, com certeza esse risco diminuiria bastante. Enquanto vocês estavam aí ao vivo da Maria, é o que eu estou falando aqui. O motorista reclamando, Alain, manda colocar agente de trânsito. Bem, eu não mando em ninguém, né? Mas a gente mostra o risco que é a ausência de um agente de trânsito aqui na ladeira de Fernão Velho. Quando a gente estava chegando, vinha um taxista subindo, ele precisou entrar aqui nesse desvio para os carros poderem descer. Que é exatamente esse risco. O carro vermelho lá parou, tem um bocado de carro agora subindo, precisa de um agente de trânsito aqui. E fato, acabou essa história, tá? Não tem conversinha, não. O serviço da ladeira, esse serviço aqui de fechar essas fissuras, está sendo feito pelo pessoal que está trabalhando. Mas olha, existe um trabalho que precisa ser feito com mais cuidado aqui nessa região. Olha lá. Vou voltar de novo essa história do trânsito, tá? Porque olha o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu quando a gente chegou. O carro está tendo que se espremer entre as faixas, entre a fita ali que colocaram, as manilhas, para o pessoal poder descer. E agora o carro vem subindo, né? E o ônibus lá na frente aguardando. Então, enfim... Ixi Maria, agora complicou ali, hein? Porque ele não consegue... E agora, quem vai ali? Sou eu que vou ter que ajeitar? Sou eu que vou ter que ajeitar aquele... Esse cavalete da SMTT? É sério isso? Não, porque o mototaxista vai descer do carro, o taxista aliás, para ajeitar. Brincadeira isso, né? Ao vivo aqui, amigão? Sem ninguém controlando esse trânsito? Rapaz, é um absurdo a gente fazendo entrega, pô. Aí chega aqui, uma localidade perigosa. Olha a situação aí, tem que parar ali, ó. Cidadão para ajeitar ali, que não tem ninguém na obra. É um absurdo, cara. Como é o teu nome? Henrique. Henrique de quem? Antônio Henrique. Trabalha com o que, amigão? Rapaz, eu não fude aqui. Beleza, entregador trabalhando na luta e se arriscando, né? Poderia estar mais seguro no trânsito, mas não está. Motorista do ônibus ali na gentileza, aguardando. O taxista teve que tirar o cavalete da Prefeitura de Maceió, para que os carros pudessem subir e agora sim, o pessoal vai poder descer. Vamos voltar à situação da ladeira, do risco dessa ladeira? Porque é tanto problema nessa ladeira de Fernão Velho. Precisa fazer um trabalho minucioso. Tem aquelas fissuras. Não sei que material é esse que eles colocaram aqui para tampar. Eu sei que por cima é uma areia molhada. Para evitar uma infiltração, né? Mas o tamanho dessa infiltração aqui. Sou engenheiro de nada, viu? Não sei não, viu, Edson Moura? Eu devolvo para você, meu amigo, porque olha, sinceramente, viu? E o trânsito continua em Fernão Velho. Mais um carro parando, o outro se engancha ali embaixo. E assim vai. E a SMTT por aqui, só Deus sabe onde está. Volto com você. Eita, Alain, é um problema puxando o outro, né? Como diz aquela música, né? Eu pensei que tinha sido derrubado o óleo na pista. E ele estava colocando essa areia aí para o pessoal não escorregar. Mas já é o serviço, né? Já é o serviço. Bom, precisa ser feito serviço? Precisa, né? E quando acontece isso, quando uma via tem uma parte interditada, tem que ter, no mínimo, alguém operando lá, o para e siga. Um fica no cantinho, o outro fica no outro, pare. Lá para, o daqui seguir. Siga, faz o contrário. Do jeito que está, está correndo um risco sério, inclusive, de ter um acidente mais grave. Veja, uma ladeira, tem uma curva, então quem está subindo não consegue ver quem está descendo. Então, de repente, se não frear a tempo, pode ter uma colisão frontal a qualquer momento. Então, assim, é utilidade pública e para agora, tá? Alguém da SMTT lá, alguém para fazer pare e siga. Se é alguém da Seminfra que vai fazer o pare e siga, né? Algum operário tem que fazer do jeito que está e que não dá para ficar, não é? Da forma como está sendo feito. Tem que fazer a obra? Tem que fazer a obra. A equipe não está lá? Tem que ter o caminhão, tem que ter os equipamentos, tem que ter a interditada. Ok, tem que ter. Não está dizendo que não é para fazer. Pelo contrário, é para fazer rapidamente, inclusive. Mas para fazer esse serviço, precisa ter um auxílio do trânsito, não é? Para sinalização, para evitar acidentes. Como o Ben detalhou, inclusive, ao vivo, teve um carro que freou ali, o Alain mostrou esse flagrante aqui ao vivo, que quase batia de frente com o outro, não é? A gente conseguiu ver o carro freando, o outro que estava descendo, não é, Alain? Então, assim, é uma situação que precisa ser feita, a obra, a resolução, não sei, varrendo aí o buraco para ver se o buraco vai embora, pelo jeito que está aparecendo, porque está varrendo. Mas está botando aí o piche, etc., aí, o serviço. Mas, além disso, tem um trabalho também de sinalização fundamental, não é? Edson, a gente fala aqui desse trabalho que está sendo feito, é claro, repito, não sou engenheiro de trânsito, nem engenheiro dessa parte aqui civil, de construção, e é claro, se estão colocando, acredito que tem alguma eficiência. Tem que ter alguma eficiência. Mas o trânsito, de fato, precisa de controle e existe o risco. Agora, um rapaz da obra está ali fazendo a sinalização, não sei se ele ouviu eu falando aqui na nossa entrada ao vivo, mas é só para... Até o caminhão dele está tendo trabalho para poder sair daqui e ele vai dando sinalização. Ele chama ao mesmo tempo um e chama o outro. É claro, o coitado não entende de trânsito. Ele vai tentando... Vai... Ó, meu Deus do céu! Se a gente ficar mais um pouquinho aqui, não sei não, viu? Vai que a gente flagra. Precisa de um controle de trânsito, gente. Fala sério, hein? Pelo amor de Deus. Edson Moura, segue com você aí, meu amigo. E parabéns! Parabéns para você. Obrigado, Alain. Saúde, viu? Que a sua vida tenha muito... Deus aí te acompanhando. Amém. Sempre na tua caminhada, tá? Sucesso e saúde, saúde. Amém. Obrigado, Alain. Obrigado pela lembrança do meu aniversário. Muito obrigado, Alain Garcia. Ao vivo, mostrando o problema aí e mostrando ao vivo aqui no nosso Fique Alerta, tá? Vamos continuar acompanhando. Então, assim, não é questão de pegar no pé, né, gente? É questão de fazer o certo, né? Faça certo que não dá errado. Aprendi isso com meu tio, o França Moura. Ele falava bastante na rádio. E é uma coisa certa. Se você fizer certinho, qual a possibilidade de dar errado? Você não fez certo? Vai dar certo, né?